Estamos com mais uma armadilha de sobrevivência, de trilha. Você bota o prego, a prego aqui na própria árvore. Aí você vai pegar aqui uma corda, eu já amarrei, está no centro da trilha. Um lacinho, aqui eu preparei o gatilho. Essa armadilha pega a paca, a coutilha, o javali, você bota assim, sempre assim pessoal, desse lado. Você bota assim, para dar pressão. Está no centro da trilha, você vai pegar aqui, encaixa, muito simples, deixe bem na pontinha pessoal, para não dar problema no desarme, puxou a corda. Lembrando pessoal, essa daqui para javali, cateto, não falha uma. Aí você pega aqui a corda, passa por cima. Lembrando que para tatu, paca, mexe o mínimo possível pessoal, e javali também, porque eles são muito aristas. Não mexa muito pessoal, o amor, você vai camuflar com folha, vem camufladinho. Quando a caça vem andando, ela vai pisar ou tropeçar, aqui é uma batida, e que ela será pega. Então é muito simples pessoal, observe se aqui está na pontinha mesmo, tem que estar na pontinha. Agora eu vou mostrar como vai ser o desarme para vocês, a caça vem lá e pisa, quando ela pisar. Ei pessoal, essa daqui não escapa não, estou dizendo pessoal, que para vocês...